Lula mente mais uma vez, agora sobre dados econômicos da gestão Bolsonaro. Vou explicar pra você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações. Vamos lá, o que o Lula disse especificamente? O que fizeram com a economia desse país é um crime, Bolsonaro gastou 300 bilhões para tentar vencer a eleição. Dá uma olhadinha no vídeo. Todos os ministérios a gente teve que reconstruir, porque o que fizeram nesse país não foi pouca coisa. Nesse país, senadores, deputados, se envolveu quase 300 bilhões de reais pra ver se ganhava as eleições. E mesmo assim, o povo teve a coragem de rejeitar. Mas quais são os dados verdadeiros que o Lula esconde? Que em 2022, com o Bolsonaro, o país teve um superávit de 35,5 bilhões de reais. E que em 2023, agora com o Lula, o governo teve até agora um déficit de 117,5 bilhões. Ou seja, o que era positivo na gestão Bolsonaro, o que era negativo na gestão Lula. E aí ele vem jogar que o Bolsonaro gastou 300 bilhões. A fonte, vozes da cabeça dele. A questão é a seguinte, ele quer justificar o governo deficitário no Bolsonaro. Só que com o Bolsonaro o país estava positivo. Os dados apontam isso. A matéria aqui ao lado fala, olha só, Lula reverte o superávit de Bolsonaro no período de janeiro e julho. É um título até dúbio, mas o que acontece? Em 2022, houve um saldo positivo no período de 78,8 bilhões. Com o petista, em 2023, o rombo foi de 77 bilhões. Ou seja, o que o Bolsonaro colocou pra dentro, o Lula jogou pra fora. É uma conta simples, ele vai em mente. Aí aparece o petista falando que é verdade. É absurdo. Assim, a gestão PT é um completo descalabro, uma esculhambação da realidade. É uma distopia coletiva que a gente vive nesse momento por conta desse bandido que está local na cadeira presencial. No meio de tudo isso, vou falar de coisa positiva, pelo menos. Apresentei um projeto de lei aqui que transforma a Praça da República em parque. Mais ou menos a mesma lógica da Praça da Princesa Isabel pra gente recuperar um ponto histórico e tirar os cracudos daquele lugar. A lógica é essa. Vai ter grades pra melhorar a segurança e, naturalmente, os cracudos não vão ficar lá. A esquerda vai falar que eu sou higienista, que eu sou escambau. Mas eu vou tentar manter o cartão postal e trazer segurança pro centro de São Paulo. Não dá pra admitir esse tipo de postura. A questão é a seguinte. No meio do centro de São Paulo, que nós tornamos um esculhambação de cracudos, metendo a faca na cara de todo mundo e ninguém faz nada. Aí isso acontece porque eles têm parque pra ficar alojado, eles montam a barraca lá e todo mundo acha que é normal. Não é normal. Tá errado. Então, apresentei um prazo de lei, a gente cerca, garante segurança e acaba com a festa. Simples assim. Espero poder contar com o seu apoio pra exercer pensão na Câmara e a gente conseguir resgatar de verdade o centro de São Paulo. Pessoal, vocês lembram da briga que eu travei com o Partido dos Trabalhadores e com o Pissol na Câmara de São Paulo pra transformar a Praça Princesa Isabel em um parque? Projeto higienista. Afinal de contas, não quero pegar um usuário de craque e levar pra casa de Vossa Excelência. A esquerda de São Paulo estava defendendo que no local continuasse sendo a Cracolândia, um local histórico e eles queriam manter a população refém dos traficantes, refém dos usuários de drogas. Com muita briga, conseguimos aprovar o projeto de lei, do qual eu também sou autor, que transforma a praça em um parque. A situação aqui na praça está bem melhor, mas o problema ainda não acabou. Vou mostrar pra vocês o que está acontecendo na extensão do Centro Histórico de São Paulo. Percival, o senhor é comerciante aqui na região da Praça Princesa Isabel? Há 35 anos. O que o senhor achou do projeto que transformou a praça em parque? Melhorou, 100% melhorou. Ótimo, ótimo, inclusive na loja aqui, está parecendo mais ferguês. Se chegar de manhã cedo aqui, as portas estavam tudo uniladas, tudo mijadas, entendeu? Então agora, quando chega, as portas estão tudo limpinhas. Maravilha, senhor Percival. Obrigado, parabéns pelo trabalho do senhor. Eu agradeço, tá bom? É bom trabalho pra vocês também, tá? Pessoal, eu estou aqui com o sub-inspetor Sampaio. Ele atua na região aqui da Cracolândia há dois anos. É, sub-inspetor, depois que a praça foi transformada em parque, como é que ficou a situação da região? Foi uma melhoria muito grande. A população tem comparecido bastante na praça, mesmo com obras. Vem trazendo crianças, vem passear com cachorro. É só elogio. A segurança melhorou aqui também, eu presumo? 100%. 100% de melhor aí. Até pros comerciantes, daqui ficou bem mais tranquilo. Maravilha, sub-inspetor. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, senhor. Essa é uma pequena conquista que conseguimos na cidade de São Paulo. Uma pequena conquista pros comerciantes da região. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho